Olá pessoal tudo bem com vocês aqui a paola apimentada né mais uma vez né é fazendo um vídeo para vocês né ontem não teve né vídeo mas hoje tem vídeo tá e amanhã gente durante o dia eu vou fazer também tá não se preocupem tá bom que amanhã terei tá terei vídeo tá fazerei vídeo aí para vocês tá bom não se preocupem que amanhã vai ter vídeo tá um vídeo bem bom vai ter direto tá bom e eu vou estar recolhendo umas roupa aqui fora gente tá eu vou por aqui assim para vocês verem tá bom tirar esse espelho gente daqui né eu deixei aqui eu tava fazendo outra coisa aqui né aí vai ficar bem deixando o espelho aqui né escondidinho atrás da porta tá aí você fica aí olhando tá vou pegar uma roupa aqui tá bom e ó que eu tenho que iluminar tá gente que tá muito escuro lá fora né tá tá uma escuridão a escuridão da moleche então tem que dar uma calhadinha aí vocês me veem deixa seus likes deixa seus comentários tô aqui no escurinho tá bom pegando essa roupa aqui e eu tô me arrepiando toda aqui fora não sei porque tá bom já peguei as roupas umas roupas que eu tive que pegar né gente na escuridão desse ai que escuridão gente olha que escuridão que é e deixa seus likes tá deixa seus comentários tá e eu vou passando essas coisas pra cá pra lá ó senão fica atrapalhando né obrigada tá vocês aí que estão assistindo a Paola né agradeço a todos vocês né ontem tive tempo pra fazer um vídeo da Paola mas hoje eu tô fazendo tá vamos ajudar a Paola chegar nos 50 mil inscritos aí logo tá porque eu vou agradecer a todos vocês gente tá vou agradecer a todos vocês aí que me ajudarem tá bom obrigada mesmo tá tá e vou gente tá daqui a pouco eu vou fazer outras minhas coisas né vou porque já é de madrugada já é uma hora quase da manhã mas não é uma hora né mas só aqui fazendo um vídeo pra vocês tá bom obrigada aí vocês que estão aí assistindo né agradeço a todos tá e entram lá gente no meu instagram tá bom ela tem muitas fotos também tá o instagram da paola apimentada tá bom vá lá no meu instagram tá bom e tenho certeza que vocês vão gostar também tá bom vão lá que vocês vão curtir bastante tá obrigada vocês estão aí assistindo né obrigada a todos né agradeço a todos vocês aí tá bom e vou ficando por aqui gente tá vou ficando por aqui tá bom agradecendo a todos aí tá obrigada um beijo pra vocês tchau